Com a evolução tecnológica, a maneira como nos relacionamos em sociedade vem sendo alterada. Com a educação, não é diferente. Hoje, o conhecimento não está apenas dentro do espaço físico da universidade. Dessa forma, espaços como a UFPR virtual tornam-se cada vez mais relevantes para a disponibilização do conteúdo em diferentes formatos. Um desses formatos chama-se e-aula, que consiste na transmissão ao vivo da aula de um professor para seus alunos. Um caso possível de utilização da e-aula é em cursos EAD, que ocorrem em diferentes polos. Ou seja, o professor ministra sua aula presencialmente em um dos polos, ao mesmo tempo em que a aula é transmitida aos demais polos. Além disso, ela pode ser utilizada em casos nos quais o professor faz a transmissão ao vivo de sua aula diretamente para os alunos, mesmo fora do contexto da EAD. Após a transmissão, é feito o upload da gravação da e-aula no repositório do curso. Esse formato dispensa equipe de produção, como diretor de cena e editor de vídeo, por exemplo. Portanto, para realizar a sua e-aula, você pode utilizar seu próprio celular junto a uma plataforma de transmissão de aulas, obedecendo aos padrões de qualidade estabelecidos pela CIP-AD. No caso da UFPR, a plataforma de transmissão sugerida é o Conferência Web, da RNP. Nesse vídeo, você conheceu o conceito de e-aula. Não deixe de conferir outros vídeos sobre ferramentas para a EAD. As informações desse vídeo são licenciadas em Creative Commons, CC BY NCSA. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho MP3